Depois no vídeo anterior temos visto como instalar ou criar um projeto de Codeigniter 4 na nossa máquina e vimos-lo de duas formas, com uma instalação direta através do descarregamento de um zip e descompressão ou então através do Composer. E volto a referir, a forma mais correta é fazê-lo através do Composer. Eu depois optei por a solução mais simples, que é simplesmente para testar, colocar a versão zip descomprimida aqui para o interior de uma pasta. Bom, o que nós vamos fazer neste vídeo é algo muito simples, vamos pôr a nossa aplicação a ser executada. E existem aqui, penso eu, duas formas de conseguirmos executar o nosso Codeigniter. E isso não acontecia na versão 3. E vamos falar aqui sobre elas muito rapidamente. Eu vou abrir aqui o meu browser, como podem verificar não tenho aqui ainda o XAMPP a ser executado e portanto sabemos que o Codeigniter é um framework de PHP, mas neste momento não está ainda aqui a funcionar. Se formos aqui novamente à documentação, estão a ver aqui a facilidade com que se faz aqui a navegação. Se vocês tiverem o cuidado de organizar aqui os vossos marcadores, nós queremos ver aqui o Running Your App, isto é, executar a vossa aplicação. E quando clicamos aqui, ele tem aqui uma expressão que é Initial Configuration and Setup e depois Local Development Server. E isto é muito interessante porque vamos falar aqui sobre estas duas matérias. Então nós temos aqui a necessidade de fazer uma configuração inicial e depois temos aqui um Local Development Server. E vamos ver o que é que isto é. É uma novidade. Então nós temos aqui o Initial Configuration and Setup. Ora, o Initial Configuration and Setup, ele diz-nos aqui basicamente dois passos. Se nós quisermos configurar a nossa aplicação, logo temos que fazer aqui uma de duas coisas. Ou abrir o fecheiro app.config.app.php e colocar lá a nossa Base URL, a definição da nossa pasta base. E a pasta base aqui não é a pasta local, mas sim a pasta de ambiente de servidor. Já lá vamos. Se nós quisermos mais flexibilidade, a base URL pode ser definida no ficheiro env. Ok? Bom, vamos ver o que é que isto é. Para isso eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. E vou puxar o meu projeto geral para abrir aqui no Visual Studio Code. Há duas formas de o fazer. Ou haverá mais até. Há aqui o Open Folder. Ok? Há aqui também a possibilidade de clicarmos neste ícone e fazermos Open Folder. Ou existe inclusive a possibilidade de arrastarmos daqui a pasta para o interior e ele vai abrir. Ok? Qualquer uma destas funcionalidades é semelhante. Ok? Então o que nós temos aqui neste momento é o nosso projeto geral. E o nosso projeto geral contém agora neste momento aqui toda a estrutura que está aqui dentro de pastas. Como podem observar, nós temos já as pastas identificadas com alguns ícones. Existem alguns ficheiros que não conseguiram ser identificados ou são identificados como ficheiros de texto. E automaticamente são colocados com este ícone aqui. Ok? Depois temos estes ficheiros relacionados com o Composer. E eu no vídeo anterior mostrei como instalar com o Composer. Neste caso temos aqui um Composer JSON. que contém aqui um conjunto de informações relacionadas com esta plataforma. E se eu quisesse construir ou agregar aqui um conjunto de funcionalidades adicionais, eu posso utilizar de facto o Composer. Ok? Temos depois aqui um ficheiro chamado Git Ignore. Que iremos ter a ocasião de falar sobre ele quando falarmos sobre o Git. Mas basicamente posso dizer que é um ficheiro onde ficam elencados ficheiros e pastas que devem ser ignorados quando nós transportamos o nosso projeto para o interior de um repositório Git. Ok? Se isto que eu acabei de dizer é um bocadinho chinês, não se preocupe. Nós devemos de lá chegar. Ok? Depois temos aqui as pastas Writable System, Public App e Support. A pasta Public é a pasta que vai dar início à nossa aplicação. Mas a nossa aplicação está toda ela contida aqui dentro. Ok? Então o que aqui a documentação diz é o seguinte. Eu vou aqui fechar. Vou abrir aqui a documentação e ele vai nos dizer o seguinte. Vamos definir em app.config.app.php a base URL. Ora, se nós abrirmos aqui o app.config.app.php Vamos ter a ocasião de verificar que existe aqui um conjunto de documentação muito grande. Isto é, muitos comentários. A maior parte das configurações são uma dúzia de configurações. Claro, tanto. E depois temos aqui o Public Base URL. Que é aquilo que nós vamos ter que definir. O Base URL. Ele aqui dá http.esamexample.com Na vez que nós vamos correr aqui no localhost Eu já vou explicar porque é que está aqui o 80. Eu vou primeiro correr a minha aplicação utilizando o XAMPP. Então eu vou fazer aqui um duplo clique. Vou clicar aqui no Start Apache. E já agora no Start MySQL. Mas não tenho sequer necessidade de usar o MySQL neste momento porque eu não vou utilizar base de dados neste vídeo. Ok? Então eu vou deixar simplesmente o Apache. Bom, se eu agora for aqui ao meu browser abrir um novo separador e colocar localhost o que vai acontecer é isto o sistema vai abrir aqui a pasta que é o equivalente neste caso é esta pasta dos meus projetos. A pasta XAMPP. Reparem. Aqui está Projeto Geral. Se eu abrir aqui é o equivalente ao conteúdo que aqui está dentro. Ok? Reparem. Existe a pasta Support. Existe a pasta Public. Mas reparem que não existem aqui outras pastas que aqui estão dentro. Ok? E isso é uma outra matéria que depois a seu tempo nós eventualmente podemos vir a ver aqui. Ok? No entanto o que é que acontece aqui? Se eu for aqui ao Public reparem como ele me vai dizer Welcome to Code Igniter. Ok? Então o que é o ideal de fazer-se aqui neste caso é o seguinte é copiarmos aqui esta pasta ok? Ou neste caso aqui só esta do nosso projeto. Ok? Eu vou voltar aqui atrás vamos copiar esta daqui eu penso que esta será suficiente e vamos colocá-la aqui. Eu vou fazer o seguinte eu vou comentar melhor vou copiar e vou comentar aqui esta linha e vou colar aqui então este endereço que aqui está. ok? Vamos colocar aqui dentro e vamos guardar Ctrl S para guardar vamos novamente entrar aqui dentro do Public e temos o nosso sistema a funcionar. Iremos depois posteriormente verificar se esta configuração está correta ou não. Ok? Que é esta configuração que nós aqui temos é fundamental para que o nosso sistema funcione e saiba onde vai buscar informação. isto é eu usar um controlador e quiser direcionar funcionalidades para o meu controlador iremos ver mais à frente o que é que isso é é fundamental que esta base URL esteja corretamente definida. mas há aqui uma outra forma de podermos utilizar o Code Igniter e neste caso sem termos que utilizar o XAMPP eu vou fazer aqui um stop ok? como veem o XAMPP está parado e agora vou ver aqui na documentação que de facto existe aqui uma outra possibilidade ele fala aqui obviamente no ponto 2 que se eu quiser utilizar base de dados tenho que utilizar essa configuração iremos voltar a isto quando for necessário mas existe aqui o Local Development Server e à semelhança do que acontece com as frameworks mais avançadas como é o caso do Laravel que tem um servidor próprio que é o Artisan Serve ou Server qualquer coisa deste género nós agora no Code Igniter 4 vamos ter a possibilidade de utilizar o Spark e o Spark é um ambiente de servidor para o Code Igniter reparem Code Igniter 4 tem um Local Development Server isto é um servidor local para desenvolvimento e levando o PHP neste caso ele levando o servidor de PHP para o Code Igniter ok mais ou menos isto e ele diz assim você pode utilizar o Serve que é isto que aqui está para lançá-lo para lançar o que? o servidor usando a seguinte linha de comando e reparem PHP Spark Serve então onde é que eu vou fazer isto? vou fazer Ctrl-C para copiar vou à minha pasta do projeto ok aqui e vou simplesmente fazer um pressionar o Shift clicar com o botão direito do mouse e abrir janela de comando aqui e se eu agora colocar aqui o colar e temos aqui PHP Spark Serve eu vou pressionar Return e reparem o que é que vai aparecer aqui Code Igniter CLI que é o Command Line Interface Tool versão 4.000 beta 1 Server Time ele vai me dizer aqui a data a hora etc em que foi executado e reparem o que é que ele diz Code Igniter Development Server Started on HTTP Local Host 8080 daí que tenha sido colocado aqui por defeito isto porque parte-se do pressuposto que a equipa do desenvolvimento do Code Igniter vai pensar que nós todos vamos utilizar o Spark para executar o servidor próprio do Code Igniter ok tudo bem vamos usá-lo e o que vai acontecer aqui é o seguinte eu escrevi PHP Spark Serve o servidor está a ser executado não há aqui qualquer referência ok eu tenho aqui o XAMP duas vezes inclusive eu vou fechar o XAMP para não termos qualquer dúvida vamos fazer aqui um quit não sei se tem aqui mais alguma versão por acaso tinha aqui duas vamos fazer aqui um quit portanto não há XAMP a ser executado e agora reparem o seguinte se eu executar ou pressionar aqui novamente para refrescar aqui o meu código o que aconteceu foi o seguinte uma vez que eu não tenho o XAMP a ser executado esta localização já não me consegue identificar a existência do meu projeto no entanto se eu fizer aqui localhost 2.8080 reparem como automaticamente ele consegue identificar a existência do meu projeto do Codeigniter ok então nós temos aqui Welcome to Codeigniter é a página que deverá aparecer no vosso browser se vocês seguiram as instruções deste vídeo neste caso concreto estamos a utilizar o servidor podem reparar também que à medida que vamos aqui utilizando ele vai deixando aqui um log que é extraordinariamente importante no desenvolvimento porquê? porque o log vai nos dando informações do comportamento da nossa aplicação eu já não estou neste momento a gostar deste tipo de terminal eventualmente nós iremos instalar aqui um terminal um bocadinho mais inteligente como é o caso do Semander por exemplo iremos ver eventualmente isso nos próximos vídeos mas como podem observar aqui temos já informações sobre a utilização do servidor e eventualmente quanto mais operações nós aqui fizermos eu vou aqui novamente refrescar o meu servidor vamos continuar a ter aqui um registro de logs e este registro de logs poderá ser muito importante para nós detectarmos erro na execução do nosso código vamos ficar por aqui iremos voltar aqui ao nosso projeto no próximo vídeo tchau tchau